Agora eu estou aqui na Novar Interiores, em Vila Velha, para falar sobre sofá. Esse móvel que se tornou a peça-chave da sala e o mais utilizado da casa, não é verdade? Por isso é importante você unir conforto, qualidade e beleza na hora de escolher o seu sofá. E agora nós vamos mostrar diversas opções direto daqui da loja Novar Interiores. E quem vai falar para a gente sobre as tendências em sofás, direto daqui da loja Novar Interiores, em Vila Velha, são os arquitetos Rodrigo Chiabai e Renata Modernese, que trabalham em parceria aqui com a loja. Conta para a gente sobre as tendências, o que está se usando hoje, quando o assunto é sofá, Rodrigo. Antigamente o sofá vinha muito conjuntinho. Hoje o sofá já é um elemento de grande destaque na nossa casa. É um elemento que faz parte da história e ele entra como outro referencial. É um sofá só, que vai contrastar com almofadas, com poltronas. Olha só, já vamos começar falando já deste daqui que nós estamos sentados aqui na Novar Interiores. Este sofá é retrátil, ele é reclinável e é o que a gente percebe que as pessoas têm adaptado muito a esse estilo, a essa tendência, né, Rodrigo? É, é um sofá diferenciado, ele tem um tecido diferenciado que está vindo para o mercado agora. Esse tecido aqui mesmo, a gente tem três opções aqui na loja dele, tem o amassado, o lixado, né, e o molhado. E não é só os tecidos que estão diversificando, não. As cores também, né, Renata? Pois é, agora tem uma ousadia, né, no ar. A gente pode trabalhar diversas cores, até as mais fortes, as mais vibrantes. Também tem aquela questão da mistura de estampas também, que tem uma tendência. É, tá bem legal, eu acho que agora a tendência é liberdade. Vai muito de acordo com o estilo do dono da casa, né? Isso, com certeza. Isso reflete muito o dono da casa. A gente falou do estilo retrátil, reclinável, que é super tendência, mas vamos falar também do estilo vintage. É muito bacana, aquele estilo do sofá antigo, tá vindo aquela coisa retrô dos pezinhos, todos trabalhados, torneados. Tá uma coisa bem bacana também. Eu acho que o grande barato é a gente poder brincar com isso, né, trazer um pouco do passado para o futuro. Isso é muito bacana. Quero agradecer a participação do Rodrigo e da Renata aqui no Imóveis em Foco. Lembrando para você aí de casa que na hora de comprar o seu sofá, já sabe, né, Novaro Interiores tem diversas opções, do clássico ao moderno, com colorido, liso, enfim, para você levar para a sua casa aquele sofá que realmente traduz a sua personalidade. Música Música